Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado, meu amigo, Giovanni Ratinho, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Som, 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 peraí. Bom, senhor presidente, a ata reflete com exatidão ocorrido na 42ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e se encerrou-se às 16 horas e 57 minutos. Obrigado. Lida e aprovada a ata. Não havendo nenhum orador escrito para o expediente inicial, suspenso a sessão até às 15 horas. Obrigado.